Vamos ver agora uma lista de 6 criptomoedas que tem um potencial muito forte de valorização ainda esse ano Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas E deixa aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente E pra você que ainda não faz dinheiro no mercado das criptomoedas Ou não entende muito bem como esse mercado funciona Desde já eu te convido aí a conhecer o treinamento que eu desenvolvi Que te ensina renda passiva e trade Basta clicar no link na descrição e você será encaminhado Sabemos que o mercado das criptomoedas é proporcionalmente jovem Comparado com os ativos tradicionais como moeda fiduciária Ou mesmo o ouro que é algo milenar, né? Pelo menos desde a época que o ser humano começou a considerar trocas O ouro sempre foi considerado algo muito útil Seja como reserva de valor ou efetivamente como uma moeda de troca E o que acontece é que o fato desse mercado ser bem jovem Faz com que ele ande todo juntinho, né? Então o Bitcoin quando ele sobe, todas as altcoins sobem O Bitcoin quando cai, todas as altcoins, todas as criptomoedas Num contexto geral caem também Então é um mercado extremamente ainda, extremamente conectado Porém existe uma métrica bem interessante de impulsionamento Ou de alavancagem praticamente em relação ao preço do Bitcoin Versus as altcoins Quando o Bitcoin sobe um pouco, as altcoins sobem muito Quando o Bitcoin cai um pouco, as altcoins caem muito Porém, ainda assim, se o Bitcoin andar de forma lateralizada Ou em linha reta, enfim Você consegue ainda pegar alguns movimentos bem interessantes das altcoins Se desprendendo levemente do Bitcoin durante um determinado período E hoje nós vamos ver uma métrica apontada pela empresa The Sandman Que inclusive já chegou a aparecer aqui no canal em outros momentos E eles apontaram aí algumas criptomoedas que podem subir muito E a métrica que eles utilizaram para fazer esse cálculo Para estimar quais são as próximas criptomoedas que podem valorizar muito É rastrear justamente as moedas dentro das corretoras versus carteira Porque tecnicamente se mais pessoas estão comprando uma moeda Ela sobe, ok, isso é uma questão técnica Só que quando você observa moedas que estão fazendo um caminho De dentro da corretora para uma carteira Ou seja, de fora de uma corretora para uma carteira Consequentemente, você vê um movimento indicativo de alta Isso significa que as pessoas não têm o intuito de vender nesse momento E também acontece o contrário Quando as moedas estão saindo de uma carteira para uma corretora centralizada Isso é um forte indicativo que as pessoas estão esperando o melhor momento para a venda Então isso pode mostrar aí uma possível queda As primeiras quatro moedas então Que o pessoal da Sandman apontou que tem esse movimento São a SushiSwap, a Injective Protocol A Curved Down e também a Biconomy Então eles separaram por dois grupos, em dois grupos Porque justamente essas quatro primeiras Elas têm uma movimentação que é oriunda da massa, do povão Então é uma grande quantidade de pessoas que possuem essa moeda Já as últimas duas que eu vou citar agora Elas foram separadas porque são grandes investidores que estão fazendo esse movimento Então aí já é uma grande quantidade de moedas Que tem como dono uma quantidade pequena de investidores E essas últimas duas moedas são a Heif Finance e a Elf E aí, diga-se de passagem Faltou alguma moeda aqui nessa lista Que você acredita que pode valorizar bastante também até o fim desse ano? Coloca aí nos comentários Faltou alguma moeda aqui nessa lista